o melhor mix do Brasil. Mix tudo. Mix sete dezoito, chegou a hora aqui no Mix Tudo de bater um papo com o Carlos Florencio, pois ele é psicoterapeuta, palestrante, também filósofo, vai explicar pra gente o que tá acontecendo na rotina doméstica das mulheres durante a quarentena e como a família pode e deve ajudar. Carlos, pra gente começar, vamos lá, vamos ao pé da letra, vamos aos fatos do que vem acontecendo nessa quarentena. Todo mundo em casa, filhos, maridos e em tempo integral, o que que acontece? Algumas mulheres podem se sentir sobrecarregadas, né? Com as demandas domésticas, em servir a família o tempo todo, ser mãe, ser parceira. Bom, agora eu vou me colocar no lugar delas. Se eu sou mãe, como eu posso identificar os sintomas negativos dessa sobrecarga? Obrigada pela participação, doutor. Olá, obrigado pela oportunidade, tudo de bom aí para o pessoal da Rádio Mix e para os ouvintes que nos acompanham agora nesse momento. E meio a esse cenário cheio de muitos afazeres, onde muitas mulheres ainda por cima precisam trabalhar de forma remota no seu home office, cuidar dos filhos, pet, coordenar a casa toda, fazer comida, limpeza, né? Toda a gestão da família, com certeza essa sobrecarga vai gerar estresse, vai gerar ansiedade, pode fazer com que a mulher fique mais reativa, mais sensível, se descontrole com muito mais facilidade, até porque ela se cobra em ter que dar conta dessas inúmeras situações em que ela precisa realmente gerar esse resultado, porque a mulher, ela já se cobra por si só de ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, e aí então no meio desse cenário onde ela não tem muitas vezes apoio de ninguém, porque até foi instituído, né? Na própria sociedade, que isso são afazeres e responsabilidades da mulher, ela se vê muito sozinha e isso com certeza vai gerar bastante estresse. Ah, sim, sobrecarregada, às vezes estressada, não consegue nem falar, né? Em relação a isso, essa sobrecarga, e aí eu quero saber de você, como que a mulher, nesse caso, quando ela tá ali, né? Estressada, sobrecarregada, como é que ela pode abordar isso com o companheiro ou até mesmo com os filhos? Muitas pessoas, né? Muitas famílias optaram por dispensar a empregada doméstica, né? A faxineira ou a diarista e em meio a esta situação e o diálogo, a cooperação é muito importante de maneira a não sobrecarregar apenas a mulher, então pra isso, nesse momento, é um momento que o homem, né? O companheiro, ele também tem que sair lá do seu pedestal, sair daquela coisa retrógrada, né? Sim. De tempos atrás, onde ele apenas se coloca como provedor da situação e de uma forma um pouco machista, acaba achando que não tem que colaborar com essa situação atual. Lembre-se, é uma pandemia, é um processo que tá fragilizando todo mundo e criando vulnerabilidade, né? Nas pessoas de uma forma geral. Então, esse é um momento de muita solidariedade, de muita compreensão, né? Então, tem que realmente demonstrar carinho nesse momento, principalmente quando você vê que a outra pessoa está sobrecarregada. Então, hoje em dia, não há muito tempo pra pessoa ficar tirando vantagem da situação e se colocar numa posição de folgado, né? Então, tem que realmente ser um pouco mais participativo. A necessidade de compreensão, de solidariedade, de entendimento, de conseguir perceber o outro, né? Sentir que realmente a outra pessoa está sobrecarregada. Isso realmente é um atributo de pessoas que estão com noção, né? Do que está acontecendo no seu entorno. Então, não há tempo agora para machismo, não há mais tempo pra o homem se colocar num certo pedestal, é um tempo de cooperação, porque é uma pandemia, é uma situação que fragiliza a todos, que vulnerabiliza a todos e é uma situação de muita parceria, de muita amizade. Por isso, conversar, se posicionar de uma forma tranquila, né? Porque normalmente com a sobrecarga, a mulher acaba se estressando e às vezes não falando com a devida propriedade, né? E aí ela acaba assumindo um papel um pouco de mãe ditatorial e isso afeta às vezes o inconsciente do marido, do homem, que vai lembrar da mãe dele que cobrava uma série de coisas e há uma tendência de o homem se isolar. Então, não é legal esse tipo de atitude um pouco severa por parte da mulher. Então, ela se está se sentindo sobrecarregada, ela tem que sentar, expor, pedir ajuda, mas não como uma cobrança, porque a cobrança, ela está muito relacionada a um processo que pode liberar situações do inconsciente que podem causar aqui conflitos e situações realmente desagradáveis. Sem dúvida nenhuma, ainda mais agora, né? Que o tempo todo dentro de casa, todo mundo fica muito irritado e pode interpretar de forma negativa, às vezes, algum comentário, uma abertura que um ou outro dá. Essa semana, doutora, a gente fez um programa aqui que falava sobre o relacionamento na quarentena e ficamos surpresas com a quantidade de mensagens que recebemos dos maridos falando que a convivência está ótima e que eles têm feito a parte deles, né? Não vou falar que eles estão ajudando as mulheres porque não é isso e não podemos pensar dessa forma, enfim. Falaram que estão fazendo a parte deles dentro de casa e que o relacionamento tá ficando melhor, né? Nessa quarentena, enfim, estão tendo tempo de olhar mais um pro outro e isso é muito legal, a gente ficou feliz e por isso a gente te convidou aqui pra esclarecer ainda mais. Agora, a gente como filho, a gente olha pra mãe como mãe, esquece que por trás tem uma mulher e ela tem uma vida, tem sentimentos, porque às vezes, né? A gente acha que mãe é heroína, faz tudo, esquecemos de olhar pra ela com outros olhos. Qual que é a importância da mulher, não vou nem dizer mãe, ter seu próprio momento longe das tarefas domésticas, longe das obrigações? Esta impressão de que a mãe é uma super heroína é uma impressão errada. Quando uma mulher está bancando a muito forte, ela está escondendo as fragilidades e as inseguranças dela. A mulher, ela precisa ser protegida, ela precisa sentir que alguém ou algo transmita confiança e que ela se sinta, de uma certa forma, abrigada, né? Se ela se sente sozinha e ela começa a se cobrar, então ela começa a absorver tudo, a dominar tudo, a centralizar tudo e isso tudo ela faz porque ela está se sentindo insegura. Então, temos que observar aqui esses comportamentos como um comportamento compensatório de uma insegurança e que aquela forte não é forte, aquela forte, ela está precisando de carinho também, ela está precisando de atenção. Então, cabe aqui as pessoas que moram com essa super heroína perceberem que ela está com uma sobrecarga e demonstrar um pouco mais de solidariedade, principalmente amor. É, total, todo mundo precisa da sua individualidade, independente de ser mãe, filho, marido, se trabalha muito porque a gente está falando aqui das atividades domésticas, mas muitas dessas mulheres que estão dentro de casa ainda tem que trabalhar e cuidar de tudo isso. Então, imagina só a sobrecarga e eu digo emocional também, não só física. Agora me fala uma coisa, doutor, como as famílias podem se organizar para um convívio saudável durante a quarentena? Tem isso também, né? Uma forma muito saudável das famílias conseguirem melhorar o seu convívio e ter, né, esse convívio agradável e saudável é realmente perceber que numa família cada um tem a sua posição, mas uma família significa união e integração, né? Ou seja, são, é unir forças, é integrar forças com um objetivo comum que é gerar bem-estar para todos, que é para favorecer a todos, é para que todos estejam bem. Então, não, não pode ser um ato egoísta onde uma pessoa tira vantagem da outra pessoa, fica um pouco folgada, não queira fazer as coisas e ou acha que ela não tem o direito de fazer certas coisas. Então, é um momento para avaliarmos nós todos como seres e não ficar preso nos padrões retrógrados do passado que impossibilitavam justamente que as famílias conseguissem estar mais coesas. Então, é a união da força em benefício do bem comum, isso é o que fortalece uma família. É, o que mais a gente está precisando agora, sair do passado, gente. Vamos atualizar, né? E é isso que o doutor Carlos está dizendo. Doutor, eu vou deixar esse espaço agora, né? Pra gente encerrar esse papo legal, super esclarecedor pra você, deixar uma mensagem, não só pras mulheres, mas pros homens, pra família, pra todo mundo que pode estar ou não passando por isso e pode enfrentar isso no futuro, não sei. A família, ela possui características específicas nos personagens, cabe a cada um dos participantes. Então, é importante que o filho saiba ser filho respeitando os pais, né? E tratando com com educação, percebendo a hierarquia, mas não no sentido ditatorial, né? Não sentido autoritário de imposição, né? Então, é importante que tanto os filhos respeitem os pais, como os pais respeitem os filhos. Lembrando que os filhos estão num processo de desenvolvimento e principalmente que você tá tendo a oportunidade de aprender a ser pai, oportunidade de aprender a ser mãe, oportunidade de aprender a ser filho de alguém. Então, cada um no seu papel, aproveitando essa oportunidade desse aprendizado. A mãe fazendo seu papel de transmitir segurança, o pai de transmitir confiança. Uma família onde o pai está confiante e a mãe está segura, nós vamos ter aqui uma família realmente unida e integrada. E é isso que é o que compõe esta realidade nesse momento. É saber unir forças e que todas as forças estejam a favor da família, onde todas elas em conjunto favorecem a todos e beneficiam a todos em prol do bem-estar e do amor e da e da união que favoreça uma paz e uma tranquilidade no convívio e se faz muito necessário no momento presente, que todos estejam realmente em harmonia. Então, é um momento pra você realmente aprender a ser mais flexível, tolerante, paciente, perseverante e brinque mais, sorria mais e curta a sua família, ame a sua família, esteja bem com quem faz parte da sua vida e que é importante pra você. Obrigada, a gente acabou de bater um papo super esclarecedor com o psicoterapeuta e filósofo Carlos Florencio e a gente tá falando hoje, né, sobre essa sobrecarga que muitas mulheres estão sofrendo nesse momento de pandemia e que não é certo. Então, ele foi muito claro, deu várias dicas aqui, você que é marido, que é homem, você que é filho, filha, antes de olhar como pai, mãe, filho, rotular, vamos se olhar como ser humano pra gente ter uma boa, uma boa convivência em casa, assim como o doutor falou. Se você perdeu essa entrevista, quer saber mais? Amanhã vai tá em podcast lá no nosso site.